Estamos aqui ó, aqui no barro Vista Alegre, estamos aqui ó o perico, isso aqui tá a altura, crianças brincando ali ó, olha a altura disso aqui como é que tá, se uma criança cair aqui dentro aqui, meu Jesus, queria que as autoridades desse uma olhada aqui ó, olha o tamanho desse buraco, de fora a fora, o rio, eu não sei se o rio vai sobreviver mais com esse tanto de areia que tá jogando pra lá, tanto de terra, aqui ó, mostramos aqui ó, a altura desse buraco, por amor de Jesus, o lado do Vista Alegre, o Vista Alegre que tá ali nos poucos metros, a gente tamo com medo, esse buraco só alajando, pro lado da fazenda, e o buraco crescendo, olha o tamanho, olha a altura desse buraco, olha a altura, desse buraco, meu Jesus amado, ó, de fora a fora, a altura desse buraco, eu Jesus só, a altura, acho que dá um dá metro demais de altura gluten, Limdaira,